Salve, salve, moçada! Tudo bem, Mr. Bruno? Por aqui, começando mais um vídeo. Tudo jóia, né? Bom, antes de mais nada, quero agradecer a sua presença aqui. Se você está por aqui é porque você realmente quer mudar o jeito de você jogar o Eurotruck, de você simular nas estradas do Eurotruck. E hoje eu venho apresentar para vocês o modo carreira de uma forma completa. Então, eu peço para que você tenha paciência de assistir esse vídeo, assistir ele completo, né? Para que quando você entrar lá dentro do grupo, que já tem todos os motoristas que já estão rodando no modo simulado, para que você não faça perguntas que estão aqui dentro desse vídeo, ok? Todos são bem-vindos a estarem dentro do modo simulado, beleza? E eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, beleza? Primeira coisa, esse é o canal Gamer Master Simuladores, idealizador do modo carreira, sem simulado o original, tá bom? Um tempo atrás eu tive essa ideia de trazer para dentro do jogo essa forma de um modo carreira, né? Quando a SCS mudou a template ali dentro do jogo do modo carreira, eu decidi, então, trazer toda essa dinâmica do modo carreira aqui para a gente dentro do Eurotruck. Então, muito obrigado a todos os motoristas que participam. Hoje o grupo está com cerca de 200 pessoas jogando no modo simulado. E você que está assistindo o vídeo, provavelmente é mais um que vai estar lá dentro do grupo, tá ok? Bom, vamos lá. O modo simulado, ele tem dois canais de frente, que é o Rohastruck e também o Gamer Master Simuladores. São duas empresas virtuais dentro do modo simulado que estão em busca de colocar o negócio para funcionar de forma simulada, beleza? Bom, mostrado isso, eu quero contar para vocês o seguinte. Aqui na descrição vai ter alguns links que vão te levar para alguns lugares para que você possa atualizar o seu modo simulado. Antes de você clicar nesses links, assista esse vídeo. Não clique nos links. Aí você já deve estar pensando assim, ah, eu vou clicando no link e vou escutando ele. Prefira entender o vídeo aqui antes de você clicar nos links. Mas vai ter um link na descrição que vai te levar para o Discord do Mundo GMS. E nessa sala que você vai entrar no Mundo GMS, já tem tudo sobre o modo simulado. Então, se atualizou alguma coisa do que eu estou falando e mostrando para vocês aqui hoje, vai estar lá no Discord. Ah, eu entrei, mas não estou conseguindo fazer tal coisa, então é isso aqui. Porque você não clicou no link do Discord. Lá no link do Discord vai ter o link para você baixar o save do save simulado, tá bom? Você vai ter um save específico para você rodar no modo carreira. Lá também vai ter o link para você baixar os mods que a gente usa dentro de um servidor que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, você tem a opção de você rodar com outros motoristas que estão fazendo a mesma coisa que você, procurando a simulação ao extremo. Lá também vai ter todas as informações do modo simulado. Tá bom? Bom, então... Quando você terminar de assistir esse vídeo e você começar a clicar nos links, você vai vir para um save, né? Então, vocês vão baixar o save. E onde eu vou colocar esse save, mister? Você vai vir aqui, ó, em documentos, Eurotruck, e você vai procurar a pastinha chamada Profiles. Atenção, tá? Cuidado para você não confundir Profiles com Steam Profiles. É o Profiles que você vai colocar o seu save. Ele é esse save aqui, tá vendo? Você vai descompactar ele, vai clicar com o botão direito, vai vir no WinRAR e extrair aqui, tá ok? Aí ele vai virar esse arquivo aqui, amarelinho, que é o seu save. Mister, eu já tenho um save, e eu já tenho tudo configurado do meu lado. Volante, manopla, side panel, qualquer coisa que você tenha no seu setup que você já está configurado. botões que você acende luzes, engata carreta, você já está com tudo configurado. Como que eu faço para eu copiar essas informações para dentro desse save que eu acabei de colocar dentro da pasta Profiles? É fácil. Você vai entrar no save que você quer copiar, e vai copiar config, config local e controles. Tá ok? Vai dar um Ctrl C, vai voltar lá, vai clicar no seu save simulado, e vai clicar aqui, e vai colocar aqui, ó, colar, ou dar um Ctrl V. Eu não vou fazer isso, porque o meu já está configurado. Vai aparecer uma tela se você quer substituir, e ele vai substituir config, config local e controles. Ok? Bom, feito isso, você entra então dentro do seu save. Ok? Quando você entrar, você vai ver já esse caminhão aqui da Master. Quando você decidir o que você quer jogar, você vai decidir entre Master Log, RT Log, e também a TNL. Inclusive, nesse momento, enquanto eu vou falando com vocês aqui, eu já vou editar já o caminhão aqui da TNL. Já deixar ele editado aqui, o caminhão da TNL Virtual. Tá bom? Porque a TNL também, ela vai estar com a gente, nessa parte aí de save simulado. Tá bom? Então, já vou procurar aqui a skin da TNL. Será que a TNL tem skin para esse caminhão? Não, não tem. Quando você entrar no save, vai ter um caminhão preparado lá da TNL, porque esse caminhão é mais novo, não tem skin da TNL para ele. Mas vamos voltar lá. Você vai ter aqui o seu caminhão, você vai ter também um trailer, acoplado a esse caminhão, no caso aqui, no conjunto da Master Log. Mas se você vier aqui, em empresa gerente de caminhões, você vai ver que você tem também o caminhão da RT, e vai ter um terceiro caminhão aqui, da TNL. Mister, eu posso vender qualquer um desses caminhões? Negativo. Não pode vender. Tá bom? Não posso vender imposto? Não pode vender. Porque você tem um save simulado a seguir, você tem um desafio pela frente. E esse desafio, inicialmente, é você rodar com o seu caminhão de preferência aqui de dentro da empresa. Então, RTs vão baixar, vão trocar aqui o caminhão para o RT Log. Master Log, vai trocar o caminhão para Master Log. TNL vai trocar o caminhão para TNL. Beleza? Vocês têm mil pratas. Isso mesmo. Vocês têm mil euros no bolso. E você também tem que alterar o seu fator de remuneração. Você vai clicar em aspas, que você vai abrir o console. Vamos ali dentro do caminhão, olha aqui, que aí fica melhor para ver. Você vai apertar aspas. Aperta Tab, porque aí ele já vai listar ali para você o que você está procurando. Você vai colocar lá, G Underline Income Factor. É só selecionar ele aqui, Income Factor. Dá um espaço aqui no final e coloca 0.11. Atenção! É ponto, não é vírgula. Confere, tá? Vai lá, apaga. 0.11. Ok? E dá Enter. Pronto. Agora você tem um mercado de fretes, um mercado de cargas aqui, com preços mais baixos. Tá bom? Então, uma viagem de 4 mil quilômetros, você vai ganhar 35 mil. Mas se você pegar uma viagem bem curtinha, por exemplo, dentro da própria cidade, você vai ganhar 67 euros. Então, essa é a dinâmica do Safe Simulado. Trazer para dentro aqui a dificuldade financeira também. Tá bom? Mas você já tem um caminhão que está novo, zero bala. Tá bom? Você tem um caminhão que ele já está todo arrumado, você já tem um trailer também. O que você agora tem que fazer é correr atrás do trabalho. Dentro do grupo do Safe Simulado, a gente lança a cada 15 dias um evento para você fazer. Na data desse vídeo, nós temos um evento que sai da cidade de Estetino, da cidade de Elk, na Polônia. vai para a Groenlândia, carregado, desce da Groenlândia para a Irlanda do Norte e da Irlanda do Norte volta para a cidade base que é a cidade de Estetino. Tá ok? Então, lá dentro do grupo, a gente lança essas dinâmicas e vocês participam de todas as dinâmicas com a gente lá dentro. Tá ok? Bom, então, o Safe está aí. Você tem que correr atrás agora de ganhar o seu dinheiro. E quando é que eu posso trocar de caminhão, Mister? Eu não quero mais esse caminhão. Eu posso ter um outro caminhão? Pode. Você vai ter que entrar na VTLog. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês o que é a VTLog. Como que funciona aí a VTLog. Como é que a gente faz com a VTLog. Tá bom? VTLog é um programa que mede a telemetria das suas jogatinas. Então, aqui dentro dessa VTLog, ela é no fio do bigode. Porque você tem que fazer as cargas o mais simulado possível. Porque ela é em tempo real. Se eu clicar aqui em Live, por exemplo, eu vou ver se tem algum motorista rodando agora. Tá vendo? Aqui são os motoristas que estão nesse momento com o jogo conectado. O Jean está parado igual eu. Tá vendo? Eu também estou parado. Mas se a gente vier aqui, por exemplo, no meu perfil e eu pegar uma carga aqui minha, eu vou ver aqui em Finanças tudo o que aconteceu durante essa viagem minha. Então, eu tive aqui desconto de 320 profit por conta de Diesel. 11 por conta de AdBlue. Eu tive também uma multa policial. Tá bom? Tive uma multa e eu tomei essa multa e eu paguei 409 na multa. Tive desgaste de pneu de 20 e desgaste do truque 10, 9 e 15. Tá bom? Então, essa viagem aqui, ela era para ter rendido 2.375, só que ela teve um desconto total de 794 e no final eu fiquei com 1.581. isso aqui é só para vocês entenderem que a VTLog ela é um aplicativo que a gente vai ter a simulação perfeita. Geral, bater o caminhão dá um prejuízo muito grande. Vou mostrar para vocês aqui uma viagem minha que eu bati o caminhão. Essa aqui. Olha só para vocês verem. Vim aqui em Finança. Deixa eu ver se minha câmera está atrapalhando. deixa eu mostrar para vocês aqui uma viagem que eu bati. Olha aqui. É uma viagem que era para ter rendido 1.724, só que ela deu um negativo de 11.000. Por quê? Batida. Aqui. Bati o caminhão, deu 3.352 de gabine, 6.000 de chassi, 1.463 de motor, 740 46 de transmissão e 52 de pneu. Então, essa viagem aqui ela deu um prejuízo violento. Tá bom? Bom, a empresa hoje ela tem 43 motoristas rodando dentro da VT-Log. Todos são convidados a estarem aqui dentro da VT-Log para rodar junto com a gente também. Tá bom? Só que lembre-se, né? Se for entrar dentro da VT-Log tem que ser simulação no fio do bigode para não acontecer aquilo que aconteceu comigo ali. Tá bom? E acontece com outros motoristas também. Mas se a gente vem aqui num quadro geral da empresa a gente tem mais cargas positivas do que negativas. Tá bom? Várias e várias cargas positivas. Tem uma ou outra aqui carga negativa. Tá vendo? Ó, Mr. Bruno que sou eu. Ricardo Pérez. E assim a gente vai vendo algumas outras cargas também negativas aqui no decorrer da VT-Log. Beleza? Bom, então é isso. Se faltou alguma informação que eu não disse para vocês aqui eu vou deixar lá no Discord. Os mods que a gente usa no servidor no Save Simulado vai estar lá no Discord também um link para você assistir o vídeo de você sequenciar os mods certinhos apesar de que no Discord vai ter a lista de todos os mods e a sequência de todos eles para você montar o perfil porque o perfil você já vai ter você vai baixar o perfil mas e os mods do perfil que é da Steam que é mod externo onde que eu baixo tudo isso? Vai estar tudo lá no Discord beleza? Um forte abraço para todos vocês e eu vou ficando por aqui um forte abraço e nos vemos nas estradas do mundo virtual fui! Tchau!